O site de notícia, Jornal de Piracicaba, destaca a seguinte reportagem Bisneto da Princesa Isabel, Dom Bertrand, visita Piracicaba O príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, visita hoje, pela primeira vez, a cidade de Piracicaba O bisneto da Princesa Isabel e de Gastão de Orleans, o Conde Dê, vem à cidade para participar do primeiro encontro monárquico cultural de Piracicaba Evento organizado pelo Ciclo Monárquico Barão de Resende Que deve reunir defensores da monarquia e também o público que pretenda conhecer a forma de governo que tem o monarca como líder De acordo com os organizadores do evento, o encontro monárquico tem o apoio da Pró-Monarquia, Casa Imperial do Brasil E o objetivo é fazer com que o público, de modo geral, tome conhecimento sobre a verdadeira história do país Desde os seus primórdios, bem como divulgar os ideais monárquicos e criar na nação o clima de uma grande família Estimulando as qualidades do povo e inibindo suas más tendências Entre outras propostas, a restauração da monarquia Na ocasião, Dom Bertrand de Orleans e Bragança estará presente como convidado de honra Representando a Casa Imperial do Brasil, nesse primeiro encontro realizado na cidade O professor, escritor e jornalista Armando Alexandre dos Santos é um dos palestrantes do encontro deste sábado Segundo ele, em Piracicaba, o Ciclo Monárquico Barão de Resende reúne grande número de jovens idealistas e trabalhadores Que dão muita esperança E você, o que acha do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva E aí seu comentário no canal e se inscreva E aí seu comentário no canal e se inscreva E aí seu comentário no canal e se inscreva E aí seu comentário no canal e se inscreva E aí seu comentário no canal e se inscreva E aí seu comentário no canal e se inscreva